Bem-vindo ao Bazar Divino da Dory! Aqui temos tudo o que você precisa com um serviço confiável! Um lugar pra dormir? Se secar? Um animal de carga? Sem problemas! Com hora o suficiente você pode fazer qualquer coisa! Até enfrentar a academia! Iá! Deslumbre! Lâmpada mágica! Aqui a sua mercadoria! Sua mora é minha! A minha mora é minha! E a sua mora é minha também! E aí E aí E aí Obrigado.